Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nari, dessa vez pessoal Estamos aqui começando mais um vídeo No canal galera E manos, estamos aqui com a nossa BMX do Brasil E a nossa mochila do Brasil Na verdade é um paraquedas isso aqui galera Pessoal, estamos aqui então Num desafio Muito louco de BMX Beleza, estou com a galera aqui gravando Cerdinho Pessoal, o pessoal acordou cedo De domingão aqui Opa, calma ai meu parceiro Beleza Mano, a gente tem que tomar muito cuidado galera Principalmente porque eu não tenho jogado muito mapa de BMX Então eu acho que estamos um poquito Enferrujadinho Calma ai Beleza Galera, regaça no like porque a gente está aqui no BMX Nas alturas Meu parceiro É isso ai galera Vambora Que a gente já vai pegar aqui o próximo checkpoint Aqui ó Tamo em segundo lugar Vambora, 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 vambora A gente está junto com o bunker ali ó E o bunker acabou errando Opa, opa Opa É só segurar o freio aqui né mano Beleza Nossa senhora Mano do céu Uh, eu estou tenso galera Pessoal, regaça no like Vamos deixar 10 mil likes no vídeo Beleza Vamos mitar Meu Deus velho É muito bonito né Esse paraquedas do Brasil Beleza Beleza, beleza Beleza Já deixei o like O vídeo nem saiu E o Dudu já deixou o like Esse é o bichão galera Vambora galera Vocês tem que fazer assim como o Dudu também Eu acho que a hora que eu vou restaurar Eu vou perder o meu paraquedas do Brasil Eu não queria perder ele Eu perdi mano Monkey Doctor Você é da África moço Tá zoando mano Vamos lá galera A gente sobe aqui então É, não deu muito certo Beleza Nossa Eu perdi o meu paraquedas Por causa desse salto Tão fácil Será que o maninho ali é da África mesmo? Será? Opa Calma aí Vamos dar uma ajustada aqui Beleza Eita Caramba galera Ficou nublado do nada Calma, não tá dando certo isso aqui Vamos voltar A gente volta Vira bike E Uh Beleza 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 Ai meu Deus Deu certo? Eu acho que deu Ufa Deu certinho Ué Será que dali a gente não alcançava o salto aqui? Hum Hoje chega em primeiro Bora Ih general Vambora General Você tá lá pra trás Vamos lá galera Caramba O tempo fechou galera Que viagem é essa Mano Vambora 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 Beleza 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 Bati a bike ali Tão seco Que eu pensei que O personagem ia até Cair Cair Da rampa Beleza 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 galera Ufa Pegamos o checkpoint Ah O personagem não conseguiu ter força pra saltar Onde tá o checkpoint? Checkpoint tá pra cima galera Eita mano Então tá né Deixa eu tentar me afastar daqui Tá entendi A gente vai tipo fazer uma escalada aqui E a gente vai pegar o checkpoint no grau mano Uh Vambora 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 Tão uma milhão mano Aí a primeira subidinha Beleza Vamos continuar escalando aqui Mano Esse aqui é BMX nas alturas Literalmente galera Eu já Fiz outros mapas desse criador Ele é um criador bem antigo na verdade E Eu quero ver se algum inscrito antigo do canal Que lembra desses mapas BMX nas alturas Opa Aqui a gente tem que pinar a bike Agora aqui a gente manda um salto Agora aqui a gente vem a milhão assim E passa Beleza Aqui a gente passa aqui ó De boa Aí mano Olha A gente escalou tudo isso pra ganhar checkpoint aqui Se a gente tivesse errado A gente ia ter que escalar tudo de novo Imagina Isso é louco Deve ser uma trabalheira do caramba isso aqui Se errar né Então não vamos errar não galera Beleza Opa Acertei Ó o tempo tá abrindo galera De novo Que bom Vambora 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 Calma aí Beleza Mas tá abrindo mesmo o tempo Ai Fui direto pro checkpoint Nem precisava ter feito isso Deixa eu ver É Parece que tá abrindo né Ó o céu como tá galera Tava bem cinza antes né Mas acho que é porque a gente tá mais alto também Deve ser isso né Eita mano Calma aí Nesse fininho aqui O esquema é a gente segurar o X E se precisar a gente vai dando um toquinho no R2 Pra frear a bike Porque se ficar dando os tecos no botão de De pedalar Vai dar merda Pode dar merda aqui hein Nossa Antigamente não tinha esse bug aqui ó Que a gente pode parar a bike no ar Eu vou cair Maldito véi A gente volta antes desse fineco aqui ó Ah Vambora Vambora Pô realmente O tempo tá abrindo galera No GTA Tá um azulzinho Meio Meio bunda ainda Mas beleza Tá um azulzinho Meio fraco né Meio sem graça Ah eu já tô de boa com o fininho Então vou a um milhão A gente quer saber Quer saber mano Eu vou a um milhão aqui também ó Se liga Não deu muito certo Ah Que raiva Calma Esse aqui é o penúltimo checkpoint Nossa Agora eu tô mais tenso no fininho Beleza Alinhou Vamos pedalar aqui Vamos a um milhão Beleza Vamos fazer com calma Isso aqui Que eu acho que é o melhor Que a gente pode fazer Vamos lá Certo Nossa Mandei lindo agora Não não Vai dar merda Ai antigamente O controle era muito melhor Da BMX Véi Nossa Por queira mano O segundo eu acho que ele tá um pouco perto da gente Ele tá ali embaixo Na verdade Ele tá começando a escalar Ele não tá tão perto não Mas ele tá perto Anderson Ele tá naquela parte Tem que empinar e passar com o banco Opa Calma aí Salve Henrique Vamos lá Beleza Vou deixar a bike certinha Caramba É impossível Mano Credo Antigamente eu passava isso aqui de primeira Tá ligado Jogando com a mão ainda Caraca Também não é pra tanto Mas era muito mais fácil Agora um containerzinho assim Não tô conseguindo Detalhe que é o O que tá mais alto né É o último Só que mesmo assim Antigamente eu passava de boa isso aí Não, 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 não Beleza É chato cair de bunda com o personagem Beleza Vai cair de bunda de novo Ai ai Vamos lá galera Dessa vez eu vou passar Que é fácil né Isso aí né Não sei porque eu tô errando Beleza Pior que as vezes Parece que quando a gente erra mais A gente Acaba ficando mais tenso Tá ligado E a chance de dar merda É maior Olha lá Tipo eu não consigo nem acertar mais esse aqui agora Meu Deus mano Pô uma parada tão simples É só a gente pular no tempo certo Que a bike sobe Beleza O problema é esse aqui É o mais alto Calma aí Eu tenho que pular No momento certo Uh Vai 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 Caramba Era só fazer um pouquinho mais de esforço O personagem Vamos lá Vai cair de bunda Oh beleza É uma moleza do cacete né galera Oh cacete Nossa mano Que dificuldade O cara chegou aqui em mim até o Que tá em segundo Ali ó Nossa mano Eu vou perder ainda Fica vendo Que 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 é isso véi Não sei porque Eu não tô conseguindo Passar aquele ali A distância é curta Pra gente Fazer um salto ali O que eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou a milhão Aqui véi Será que rola? Vou sair pulando Desesperadamente Com tudo É Não deu muito certo Ainda quase caiu No primeiro degrau Que é o mais fácil De todos Beleza Não Fui pra frente sozinho Beleza Vai cair de bunda Cai boa Isso aí mano Mano Minha bunda Até verde ali Daquele container ali Já De tantas vezes Cai ali É incrível Bom Pelo menos O Anderson Chegou aqui Vamos ver se ele manja Disse Se ele manjar Talvez a gente aprende Um pouco com ele Porque Eu acho que A palavra certa Agora é falar Eu desaprendi Beleza Vamos lá Nossa mano É uma burrice É o cúmulo Da burrice Tá ligado Uh Foi galera Mano Foi um pulo Seguido do outro Ali Mas deu certo Isso que é importante Que que é isso aqui mano Pra que o criador Colocou aquilo ali Eu não entendi nada Ai meu Deus Nossa Eita Pega Que isso Onde está o checkpoint Tá chovendo galera Aqui embaixo mano Que viagem é essa mano Mas da onde vem essa miséria Caraca A gente começou a corrida No tempo lindo Galera No tempo bonito Pra caramba E manos A gente terminou Na chuva Será que a chuva Foi porque a gente Conseguiu passar O pulo do container Eu não sei galera Mas pessoal Vamos ficar por aqui Se vocês gostaram Arregaça no like Beleza Mano Esse finalzinho aqui Foi chatinho Cara Você é louco Eu sofri um pouco Ali pra passar E ainda passei na cagada Galera Se vocês gostaram do vídeo Regaça no like Daqui a pouco tem mais vídeo De novo pra vocês Beleza Tamo junto galera Um grande abraço E até o próximo vídeo galera Valeu Fui